Metrópole, 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 metrópole Pessoas que não param de chegar Seus sonhos desmanchando pelo ar no ar Procuro bem no centro do seu coração E só encontro a solidão, da solidão, da solidão Metrópole, da metrópole, metrópole O povo da periferia é mais feliz Que os ricos que viajam pra Paris, Paris De longe ela é até bonita Mas de perto só irrita, só irrita, só irrita Metrópole, metrópole, da metrópole Pessoas que não param de chegar Seus sonhos desmanchando pelo ar no ar Procuro bem no centro do seu coração E só encontro solidão, da solidão, da solidão Metrópole, metrópole, metrópole O povo da periferia é mais feliz Que os ricos que viajam pra Paris, Paris, Paris De longe ela é até bonita Mas de perto só irrita, só irrita, só irrita Metrópole, metrópole, a metrópole A metrópole, a metrópole, a metrópole A metrópole, 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 metrópole A metrópole, metrópole, metrópole